Vou pegar o violão, sair por aí Vou tocar o meu samba em qualquer botequim Rodar pela cidade, encontrar a mocidade Mostrar para eles o samba que eu fiz No momento que eu estava muito feliz Vou pegar o violão, sair por aí Vou tocar o meu samba em qualquer botequim Rodar pela cidade, encontrar a mocidade Mostrar para eles o samba que eu fiz No momento que eu estava muito feliz Rodar pela cidade, encontrar a mocidade Mostrar para eles o samba que eu fiz No momento que eu estava muito feliz Esse é o jeito que eu encontrei Pra ganhar o teu coração Vou trazer você para mim Com o meu samba e o meu violão Esse é o jeito que eu encontrei Pra ganhar o teu coração Vou trazer você para mim Com o meu samba e o meu violão Vou sair por aí Vou pegar o violão, sair por aí Vou tocar o meu samba em qualquer botequim Rodar pela cidade, encontrar a mocidade Mostrar para eles o samba que eu fiz No momento que eu estava muito feliz Rodar pela cidade, encontrar a mocidade Mostrar para eles o samba que eu fiz No momento que eu estava muito feliz Pra fazer esse samba inspirei Você não precisa falar Qualquer um vai saber Porque tudo que eu faço é pensando em você Já não sei o que fazer O meu mundo só gira ao redor de você Vou pegar o violão, sair por aí Vou tocar o meu samba em qualquer botequim Rodar pela cidade, encontrar a mocidade Mostrar para eles o samba que eu fiz no momento Estava muito feliz Estava muito feliz Rodar pela cidade, encontrar a mocidade Mostrar para eles o samba que eu fiz no momento Estava muito feliz Esse é o jeito que eu encontrei Pra ganhar o teu coração Vou trazer você para mim Vou trazer você para mim O meu samba e o meu violão Esse é o jeito que eu encontrei Pra ganhar o teu coração Vou trazer você para mim O meu samba e o meu violão Vou sair por aí Vou pegar o meu violão Vou sair por aí Vou tocar o meu samba em qualquer botequim Rodar pela cidade, encontrar a mocidade Mostrar para eles o samba que eu fiz no momento Estava muito feliz Rodar pela cidade, encontrar a mocidade Mostrar para eles o samba que eu fiz no momento Estava muito feliz Pra fazer esse samba inspirei Você não precisa falar Qualquer um vai saber Porque tudo que eu faço é pensando em você Já não sei o que fazer O meu mundo só gira ao redor de você O meu mundo só gira ao redor de você O meu mundo só gira ao redor de você O meu mundo só o ferro de você